É no silêncio de um Chevrolet Que o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir O meu coração Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet Enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir Meu coração Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet